Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal, o Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui no nosso universo hoje com Cigana Esmeralda para trazer a clarificação com relação ao sentimento dessa pessoa. O que você vai trazer à sua mente? Será que essa pessoa sente algo por você? O que sente? Nós vamos descobrir. E para isso, se conecte com uma das três opções de leitura. Temos o olho de oro, o olho que tudo vê e o nó celta. Se deseja ouvir as três opções, duas ou apenas uma, sinta-se à vontade. Faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Se sente que deve intencionar cada opção para uma pessoa diferente também, tá bom? Sinta-se em casa. Vamos começar com a opção do olho de oros. Vou deixar aqui ao lado o nó celta, que será a nossa terceira leitura e o olho que tudo vê. E Cigana Esmeralda vai te revelar o que essa pessoa sente por você. Será que essa pessoa sente algo por você? E o que sente? Vamos descobrir? Você que se conectou à energia do olho de oros, peço para você, deixa seu like, se inscreva no nosso canal para fortalecer aqui o nosso trabalho. Temos vídeos diários disponibilizados para vocês, com vários tipos de tiragem. Tenho certeza que você não chegou aqui à toa. E há sim uma mensagem do universo para ser entregue a você. Vamos ao nosso olho de oros. Cigana Esmeralda lhe responde, ele sente algo por mim? O que sente? Eita! Essa pessoa tem muito carinho, companheirismo, lealdade, é um amigo. Antes de tudo, essa pessoa tem uma amizade com você, um sentimento de amizade, tá bom? De companheirismo, de lealdade. Mas, essa pessoa também acredita que tem um poder sobre você, digamos assim, tá bom? É como se essa pessoa tem um carinho muito grande por você. Pode ter certeza, sentimento essa pessoa tem. E é um sentimento bom, é um sentimento positivo. Isso confirma aqui, tá bom? Mas, em alguns momentos, essa pessoa acha que tem um domínio maior do que tem, na verdade. Entende? Me sai que sabe, porque é uma pessoa muito forte. É uma pessoa que gosta de ter poder sobre as coisas. Tá bom? Não necessariamente, não é que a gente está falando que você é uma coisa, não. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? É uma pessoa que exerce uma função de liderança. Tem essa luz, assim, essa estrela de liderar, de ser um bom comunicador. Sabe expressar bem as suas ideias e as suas convicções. Provavelmente, essa pessoa trabalha ou lida com pessoas, tá? Lidere setores, tá bom? É uma pessoa que exerce essa função. E tem essa sede por poder também, tá bom? E isso é dela, é dele, tá bom? E não é que seja algo negativo. Ter ambição é muito importante pra gente conquistar aquilo que desejamos. Porque não me sai que é uma pessoa que pisa sobre os outros. Essa pessoa, antes disso tudo, é uma pessoa muito verdadeira, muito amiga. É uma pessoa que agrega, tenta buscar sempre soluções, junto àqueles que cercam. Entende? Então, é algo que ela consegue reverter positivamente. Mas, involuntariamente, essa pessoa acha, tá? Que, às vezes, pode dar certas opiniões que você não pediu, entende? Nesse sentido. Seria mais ou menos isso. E, às vezes, pode até te incomodar. Mas, é algo totalmente contornável. É só algo que tá saindo aqui no jogo. Ou, também, querer dominar por exatamente um déficit em algo. Essa pessoa querer controlar porque, exatamente, não tem o controle. Está aí com alguma crise de ciúme. Tá sentindo, sim, desconforto de alguma amizade sua. Tá bom? Então, saiba que, sim, essa pessoa sente algo por você. Sim, tá bom? Tem desejo? Tem. Tem sentimento? Tem. E tá, cada dia, descobrindo mais sobre isso. Aqui, confirma que tem sentimento. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Vamos, agora, vocês que se conectaram ao olho. Que tudo vê. Cigano Esmeralda vai lhe responder. Se essa pessoa sente algo por você. E o que sente, vamos descobrir? Você está na mente dessa pessoa. Essa pessoa tem sentimento por você. Tem paixão, tá bom? Tem desejo. E, logo mais, vai estar declarando pra você. Todo esse sentimento que tem. Te fazendo convite, tá bom? Te pegando de surpresa. Te surpreendendo, tá bom? Porque é mais do que você imagina. Essa pessoa tem vontade de estar com você. Sonha com você, tá bom? Então, nos momentos de ir sozinho ou sozinha, pensa em você, faz aquela homenagem, tá bom? Então, logo em breve, vai estar entrando em contato com você, mandando mensagem e te fazendo um convite. Aí, pra vocês curtirem o momento e essa pessoa tomando uma iniciativa junto a você. Sente, sente paixão, sente desejo, sente vontade de te pegar, de te tocar, de te querer mesmo, de te sentir, tá bom? Aqui me fala sobre fogo. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Peço pra vocês, deixem o like de vocês, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada pela interatividade de todos vocês. Isso ajuda a gente bastante a seguirmos motivados, sempre buscando o melhor conteúdo pra vocês, aqui em nossa plataforma. E vamos à nossa última opção, junto com cigana esmeralda. Eles ou elas sentem algo por você? O que sente? Vamos descobrir. Nossa, interessante, aqui, o pessoal tem sentimento por você, tá bom? Quer ter uma parceria, uma união com vocês, se vocês já não têm, né? Se vocês já não estão aí juntos, realmente. Mas essa pessoa tá com medo de te perder. É como se essa pessoa estivesse passando por alguma insegurança, uma sensação de perca, de que pode te perder, sabe? É doido, é doido isso aqui. Porque tem um sentimento, tem positividade, tem bom humor, tem alegria, tá? Entre vocês, mas essa pessoa tá insegura com algum motivo e vai te falar o porquê logo em breve, tá? Mas é como se essa pessoa estivesse com medo de te perder. Por causa de tamanho grandioso esse sentimento que ela e ele tem por você, tá bom? Aqui tem sentimento, tem harmonia, tem vontade. Ele ou ela enxerga o horizonte com vocês, entende? Eu acho que essa grandiosidade toda desse sentimento que essa pessoa tem por você, essa pessoa tá até com medo de perder isso, entende? E aí fica triste quando pensa nessa situação, fica até melancólico ou melancólica. Essa pessoa não quer ficar sem você, tá bom? Então sente sim e tenha muito carinho. Aqui fala até de longo, relacionamento longo que vocês possam vir a ter de construção mesmo, tá bom? De uma vida a dois, realmente próspera, tá? Tamanho é o medo que essa pessoa tente te perder, exatamente porque ela consegue ver no horizonte vocês dois muito felizes, tá bom? Aqui sente sim. Eu diria aqui que dos três opções, essa é a que mais sente mesmo com convicção, sabe? Com amor mesmo. O outro tinha muito mais fogo de paixão, tá bom? Meu amigo, tá bom minha amiga. Saiba que você não chegou aqui à toa e há sim uma mensagem do universo pra ser entregue. Muito obrigada a todos vocês e a gente se vê logo mais num próximo vídeo aqui do nosso canal, o Clarividência Online. Até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!